A polícia do Rio de Janeiro, a polícia civil do Rio de Janeiro, está neste momento em busca de um influenciador digital envolvido em um acidente com um Porsche em Teresópolis, na região serrana. Na última quinta-feira, o lavrador Adilson de Lima, de 47 anos, foi atropelado na BR-116, morreu no local. A investigação apura se o homem levado à delegacia era, de fato, o condutor do veículo. Testemunhas disseram que o motorista seria outra pessoa, o influenciador digital de Teresópolis, conhecido por fazer rifas nas redes sociais com sorteios de carros e viagens. O dono do carro de luxo também é procurado por causa de um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medidas de um processo na justiça. Nesse momento, ele é considerado foragido, mas a defesa de Renan Rocha da Silva, que é conhecido como Renan do Grau, nega o envolvimento no atropelamento. Os advogados disseram para o UOL que o cliente não tem qualquer ligação com o incidente e não era o condutor do veículo. Olha que história, Josias. Segue procurando ele, mas a defesa diz que não era ele que estava dirigindo o veículo. Como esclarecer esse caso? É preciso clarecer, né, Fabiola? Está virando moda no Brasil e é tão curioso o que está acontecendo porque esse é, salvo engano, o quinto episódio de comportamento irresponsável de motorista a bordo de um automóvel da marca Porsche. É tão inusitado que na semana passada nós estávamos discutindo o caso de um irresponsável que praticamente atropelou um motociclista, o Pedro Ventura e assassinou um menino de 21 anos, morreu depois de ter sido atropelado. Era um Porsche Cayman que estava sendo dirigido por um empresário, Igor Salceda, e o chefe teve ali um problema com o seu retrovisor, o retrovisor foi danificado. Ele simplesmente joga o carro em cima do motociclista e assassina, um homicídio mesmo, né? E agora estamos diante de um outro caso de um motociclista que foi atropelado por um Porsche, agora no Rio de Janeiro, o da semana passada era em São Paulo. E estamos aí, acho que é o quinto caso, até a marca Porsche divulgou na sexta-feira passada uma nota lamentando que os seus, os veículos da sua marca estejam envolvidos aí em tragédias como essa, né? E pregou nessa nota a fabricante da Porsche que os motoristas têm uma conduta mais segura e responsável no trânsito, né? Isto é o que está acontecendo no Brasil, é mais uma evidência de que poder econômico não é necessariamente sinônimo de responsabilidade, de probidade. As pessoas estão enlouquecendo quando entram num automóvel como esse, que é um automóvel de alto desempenho, né? Vai de zero a cem em alguns segundos, é uma máquina de fato, e a máquina está sendo usada para matar gente. Neste caso de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é mais grave ainda porque o dono do automóvel, que é um sujeito, agora virou moda, agora tem essa atribuição nova, né? O influenciador, esse é um mau influenciador, né? Porque há episódios anteriores nos quais ele foi envolvido com pegas de motocicletas, motocicletas também muito poçantes e de marcas famosas também, agora um carro de luxo, e aí ele brinca de esconde-esconde com a polícia. Não era eu, aparece numa filmagem abastecendo o automóvel, mas diz que na hora em que a vítima, que agora é um agricultor, né? Que estava ali na sua moto, também foi atropelado pelo Porsche, que na hora que houve o atropelamento não era ele que estava conduzindo o automóvel. Então a polícia precisa elucidar, porque... E tem acontecido isso, justiça se lhe faça, né? Os responsáveis pelas investigações estão conduzindo esses irresponsáveis à cadeia, né? Alguns continuam na cadeia, não houve ainda julgamento definitivo, mas os casos são tão graves que as pessoas estão lá, preventivamente presas. E é bom que seja assim, porque a irresponsabilidade é muito grande. E quando a irresponsabilidade leva à morte, a punição tem que ser compatível com o resultado do comportamento inaceitável, né? E aqui estamos diante de mais um caso. E é muito impressionante o que ocorre, a tal ponto que a própria marca Porsche se viu compelida a divulgar uma nota pedindo mais responsabilidade. Se a responsabilidade não chega, Fabiola, é preciso que a justiça providencie o encarceramento, antes mesmo do julgamento final, porque os casos são de flagrante. E havendo flagrante em casos de homicídio, a prisão se justifica. É curioso, essa investigação, né? O delegado diz que o motorista era o Renan, esse influenciador, e aí ele diz que logo depois que aconteceu o acidente, outra pessoa sumiu como se ele fosse condutor. Essas são as palavras do delegado, e por isso o mandado de prisão é ele. Ele segue foragido, né? E aí, como você até falou, hoje tem essa história de ser influenciador. E a responsabilidade dessas pessoas, né? Que tem tantos seguidores, e que acabam influenciando mesmo, que é o objetivo aí, né? Como é que fica o caso desse Renan, segundo a assessoria dele, não era ele o motorista, ele não está envolvido nesse acidente. Não é o que diz a polícia. Por isso a necessidade de uma investigação, né, Tales? Pois é, esse caso desse Renan, ele, o delegado está dizendo isso porque ele parou logo, pouco tempo antes do acidente, ele parou num bar com o carro, dirigindo o carro. E as pessoas viram ele dirigindo o carro. Aí depois ele ouve o acidente, pouquíssimo tempo depois, mas aí apareceu essa outra pessoa se dizendo condutor do veículo. Quer dizer, tem tal uma história mal contada, né? Essa coisa dos acidentes com Porsche, são cinco acidentes no total, quatro esse ano. E a nota que o Josias falou, a Porsche, na nota, a Porsche diz que é com profundo pesar, que lamenta os acidentes, etc. E que a lembrança deste acidente, desse último que ela citou, e de outros trágicos acontecimentos, inspire a reflexão e a promoção de uma conduta mais segura e responsável. Olha, a gente tem que pensar esse negócio de ter carro de altíssima velocidade circulando por aí, não há necessidade disso. O carro de altíssima velocidade vai bem para os autódromos, vai bem para corridas, mas não para circular na cidade. Um carro que faça 200 quilômetros, chega a 200 quilômetros por hora em cinco segundos, para que isso? Isso não tem serventia na cidade, aliás, na cidade devia ser muito transporte coletivo e pouca, pouquíssimos carros, ou carros de baixa velocidade, se possível elétricos, ou no máximo álcool, mas para não poluir tanto como a gasolina. Quer dizer, a gente tem que repensar, como diz essa nota, a gente tem que repensar essa nota da Porsche, se é preciso ter um Porsche de altíssima velocidade circulando nas cidades. Essa é a questão, não é a tua... Um amigo meu, em tom de brincadeira, perguntou, mas vem cá, o que há com a Porsche? O que há com esses carros Porsche? Ele falou, então, de brincadeira, mas é verdade, o que há com esse tipo de veículo de altíssima velocidade? Para quê? Para que circular na cidade com isso? Só para ostentar, e é uma ostentação que o sujeito que ostenta, se você... As pessoas vão pesquisando a vida dessas pessoas que cometeram esses acidentes, não é boa coisa, o sujeito tem problemas com sócio, tem aquele chamado espírito selvagem do empresário, o cara, ele anda no carro com espírito selvagem, ele acha que tem esse direito, que a rua é dele, é isso que ocorre com o sujeito, o que tem 500 mil, 1 milhão para gastar num carro, para circular na cidade e ostentar, só para ostentar, é preciso rever.